E fala galera do Youtube Liponara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui começando uma nova série no canal gente, pessoal eu estou muito feliz, olha essa música de fundo meus amigos, pessoal, lhes apresento o jogo do Homem-Aranha gente, Spider-Man, olha só, eu coloquei até as luzes vermelhas aqui de fundo pessoal, para a gente já entrar no clima, já pega a pipoquinha aí galera, porque está começando aqui o meu primeiro episódio no canal de Spider-Man, galera eu estou muito feliz mesmo, eu estou gravando esse vídeo aqui, é uma da manhã, eu esperei aqui o jogo liberar para eu jogar aqui no Playstation 4, e aqui estou gente, estou bem ansioso, então é o seguinte pessoal, eu quero ver vocês deixando muitos joinhas, beleza? Eu não sei se eu vou realmente fazer uma série de Homem-Aranha aqui no canal, tudo vai depender aí do feedback de vocês, beleza? Então se esse vídeo tiver muitos joinhas pessoal, tiver muitos likes nesse vídeo, beleza? Aí quem sabe eu posso até fazer uma série de Spider-Man, beleza? Tudo vai depender de vocês, não só nesse episódio, mas em todos os episódios que eu postar de Spider-Man, beleza galera? Conto muito com o feedback de vocês, não se esqueçam de se inscrever no meu canal também pessoal, porque eu estou pensando em postar todos os dias vídeos de Spider-Man, e eu conto com o apoio de vocês Então, se inscrevam no canal também galera, botãozinho vermelho aqui embaixo, e vai começar galera, a nossa campanha de Homem-Aranha Cê é louco mano, cê que mano, é um filme galera, é um filme, é um filme, é um filme, é um filme mesmo Bom, vamos então lá, começar novo jogo, selecionar dificuldade, amigável, incrível ou espetacular? É, eu vou colocar aqui gente, incrível, tipo é dificuldade média, digamos assim, é, legendas, ativado, modo de áudio, ó, massa hein, ok, vamos continuar Legal, legal já poder ali selecionar se a gente quer legendas ou não, já desde o começo do game Massa galera, Spider-Man, estou postando bem hoje, no dia de lançamento do jogo galera, esperei o jogo liberar aqui pra mim, pra poder gravar pra vocês, beleza? Então, é nóis galera, salvamos, será que eu vou ser profissa gente, com o Homem-Aranha? Vamos ver aí como que está o Peter Parker Vamos ver galera, vamos ver como que está o Peter Parker A Mary Jane Não não galera, só quem é das antigas aí, só quem é fã de Homem-Aranha mesmo Eu curto muito a Homem-Aranha gente Secrets Olha só a roupa ali do Homem-Aranha gente, se eu não me engano é a roupa dele que está ali, não é? Pô, faz tempo que eu não assisto, ó, Fisk Faz tempo que eu não, que eu não assisto galera, Homem-Aranha, eu não assisti os últimos filmes que saíram Ó, vai começar, vai começar Atenção, mobilização nível 4, local, torre Fisk Fisk? É Peter, é bom você já pegar tua roupinha amigão E não é que vai pegar? Que isso, bom galera, vai começar a emoção Swat 1084 na torre Fisk Unidades Apostos, mandado a caminho Mano, que louco Nossa galera, que massa Velho, já dá pra ver que Que o maluco tá tecnológico, hein Nossa, já posso Já posso começar, velho Nossa senhora, que massa gente Nossa, calma, calma Aê, nice Vamos que vamos Agora já eu, tá eu no controle, hein guys Torre Fisk Caraca, mano Pra Times Square Ah, ok, voltaram a missão Voltaram a missão, nice Tô chegando Tô chegando Bom galera, já recebi Uma chamada Nossa, olha essa movimentação Galera, que massa Vai atrapalhar um pouquinho ali Mas tá de boa Nossa, estamos em Nova York Pessoal Caraca, que massa Nossa, que massa Nossa, que movimentação Louca, galera Ó, passando aqui No meio dos prédios Cuidar pra não bater Então guys Vamos nessa Acabei de receber aí Já mais chamada Vamos ajudar Eu já chego Galera Tem muito prédio aqui Já tô chegando Nossa, que massa, hein galera Tá maluco Parece que a Yuri Chamou a cavalaria Nossa Que da hora, gente Ó, eu tenho que ir Na Times Square, então Tô chegando Tô chegando Tô chegando Nossa, isso aqui Tá muito lindo, galera Caraca, mano O negócio tá fervendo Aqui na Times Square Nossa Mande um caminhão Tchau 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 Beleza Bom dia Calma lá Seu sentido aranha vai Piscar ao redor da cabeça, ok Presque vá Nossa, nossa, calma, calma Olha só quem chegou Próximo Caraca, mano, pega só a movimentação, hein Caraca, mano Já acabei com aquele grupinho ali Dos capangas Esquevei Nossa senhora Que massa Joguei logo já a tampa Caraca Olha a movimentação Spider-Man comece a ação Caraca, cuidado, cuidado, cuidado Isso aqui é Spider-Man, galera Calma lá Nossa, já peguei, gente A tampa aqui do esgoto E tá aqui na cabeça Vai, filhão Vai, vai, vai Sobe Só vai, hein Só vai, meu bom Só vai, mano Vamos chegar com tudo lá, gente Caraca, mano O negócio já começou frenético, hein Assaltou Tipo, estão invadindo aqui, galera Ó Essa torre Fisk Power Tá cheio de bandido, mano Nossa Tá Ó Beleza Continua Ok Continua Eles estão me ensinando, ó Caraca Ó, já sei esquivar Vai fechar meu bico não, mano Olha a movimentação, galera Da luta do Spider-Man, ó Foi Black Mano, eu gostei disso daqui, hein Ó Nice Barra de foco cheia Use o foco pra se curar Quanto mais foco você tiver Mais vai se curar Ok, como que eu uso? Ah, ok Fisk Tower Ah, é Cuidado, cuidado, cuidado Toma aí, meu parça Coloca um monte de T em vocês aí, meu Meu camarada Ah, tem um maluco aqui ainda Beleza Eliminei todos Vamos, vamos Eles desativaram os elevadores Pelas escadas É, vamos direto ao ponto Spider-Man Spider-Man é si mesmo A gente vai A gente vai Vai escalar no quarto Olha Eu tô atacando os helicópteros Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar Tá desesperado E tá atacando com tudo o que tem Preciso encontrar ele e acabar com isso Ainda não Acabamos de pegar uma conversa Estão apagando todos os dados Precisamos de provas pra prender ele de vez Beleza Vou pra sala do servidor Eu tô aprendendo a jogar ainda, gente Porque eu nunca Ai, ai Eu não cheguei a jogar os outros Spider-Man Dá pra entrar aqui? Não dá não Pra cá Toma, toma Ó Já prendo o maluco na teia já, mano Barra de foco cheia, ó Ok Ok Nossa Pega essa, meu bom Aqui, ó Nossa Que combo Caraca, mano Tá com medo, né, amigão? Pega essa, ó Deixa eu você Preso na minha teia Aqui em cima É, vamos entrar já Metendo Entra na sala de servidor Ok, eu tenho que entrar nessa sala aqui Aqui, ó Ah, aqui, ó Eu posso entrar aqui, ó, gente Por cima, ó Aí sim Pode ser um criminoso sujo Mas seus dutos de ventilação São bem lindos Rápido O chefe quer tudo apagado Não dá pra isso É mais rápido Tá tão bonitinho Quando eles estão distraídos Quando tá indo Quase lá Só mais um pouco ou dois Certo Que coisa é que a decisão Ok Vamos entrar aqui No duto de ventilação Aqui, ó É da assistência técnica Esqueci minha senha Não, ó Parça Ah, tentei Lançar já Logo algum objeto Nice Destruí, destruí, destruí Vamos ver se a segurança deles É boa mesmo Ah, esqueceram de atualizar O kernel Escondido na sala Do servidor Ih, rapaz O Spider-Man sempre Brincalhão, né, gente Até nas áreas Mais tensas Ah, não vou me pegar não, mano Eu sou o Homem-Aranha, mano Nossa, beleza Tô aprendendo os combos aqui Ai, ai, ai Tava fazendo um combo ali, mano Ah, tava tentando puxar o inimigo Top, top, top Segura ali, pão Tava com o evento principal Alguém dá um tiro nele Nice É meu fim não, meu parceiro Aê, yes Lá em cima Lá em cima que eu tenho aqui, ó Meu Deus, estão presos, galera Nós procuramos as bombas Lá em cima, ó Nós procuramos as bombas Meu Deus do céu Tá cheio de bomba, galera Se afaste Eu sei, mina Eu vou tentar salvar todos vocês Mas tá tenso por enquanto Tô tentando correr aqui, ó Não dá pra sair Estamos presos Estamos presos Eu vou levantar Nossa, como que essa pedra Não matou elas Caraca Olha, olha Olha só como o Homem-Aranha é forte, mano Tá maluco Tá cheipado Será que tá cheipado, mano? Olha Vai, 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 vai Levanta logo Levanta logo É muito Nossa, é um mito mesmo, gente Tá Até o duto Mano, a gente precisa acabar com eles, mano Porque já devia estar mesmo O quanto antes É aqui, né? Descer Sino do duto Nossa senhora, olha as explosões, mano Veio como é a bazuca Mentira Cuidado Nossa Foi top essa aqui, hein Essa aqui foi top Toma Toma, meu parça Queria deixar ele na minha teia, velho Caraca, ó Já lancei a teia Caraca, mano Tô me concentrando aqui, guys O que que eu tenho aqui, ó? Ah, é pra puxar Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Ah, tem uma sala aqui em cima, galera, ó Tem uma passagem pra cá, ó Nossa Caraca, ó Tá cheio de gente, mano Toma, toma, toma Desvie Ok Ah, entendi, ó Ó, rapaz, embaixo das pernas dele Beleza Essa área tá língua O esquadrão antibombas deve estar logo à frente Tomara que estejam bem Opa, sai, sai, sai Spider-Man Por essa porta logo Deixa comigo Que eu vou mostrar o caminho, hein Eles vão chamar reforços O louco É Ninja Man Inimigos com o escudo Bloqueiam ataques frontais Mas não são vulneráveis Nas costas Continuar Caraca Caraca Nossa Desvio, ó Ó Só ataque pelas costas Ó Caraca Vamos tentar desviar pelas costas Pá, pá, pá Ó Nossa Eu tava com o Com o meu poder cheio Eu poderia ter dado Aquele golpe especial nele Tô na porta do escritório dele Beleza, vamos acabar com ele Tá, tá Vamos acabar Dá pra entrar Da forma Da forma mais Humilde Sem quebrar tudo Estou no escritório Gente, daquele maluco Que falou comigo Lá no telão Antes Lá embaixo Tá ligado Esse aqui é o chefão É o chefão de todos Esse daqui Escrevendo a biografia Não esquece do hífen Entre Spider e Man Prepare o helicóptero Vai ser rápido Estou surpreso que chegou até aqui Mas sua tolice Acaba agora Ah, você sabe Que eu ainda Tô te vendo, né Oito anos Dessa insolência Mentira Mentira, velho É, pra mim Não precisava Preciso de uma abertura Tá recarregando Acorda O que tu tá fazendo? Ó Peguei essa arma fixa E quebrei a porta blindada dele Ah, vai Você vai destruir tudo mesmo, né Fortão Caraca Caraca Tentei fazer um Ah Como que eu faço pra Ah, agora entendi Eu acho que eu entendi Ah, entendi, entendi Pra enrolar o pisco, ó E aí, agora eu venho aqui, ó E tento dar um soco nele, ó Ai, 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 ai Algo que eu disse Já era o ele Eu ainda nem comecei Agora eu já saquei, ó Eu vou rolar ele aqui, ó Agora eu consigo destruir ele, ó Eu me esquivo de novo, ó Lanço a teia nele Pego um objeto, ó E Quebro ele Caraca, mano O maluco tá querendo Olha a força do maluco Rapaz, pensei que esse gordão aí não era tão forte não, hein Eu sou salvação dessa cidade Eu ia dizer o mesmo pra você Vocês sabem o que fazer Ah, mano Agora eu estou, hein Caraca, mano Ó, ninguém me pega não, mano Aquele Spider-Man Ó, calma Calma, fi Ó, vai, 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 vai Boa, nice Quis me pegar, amigão Nossa, e deu uma esquivada embaixo das pernas dele Calma, galera Calma que o negócio aqui tá tenso, hein Ó Calma que o bagulho aqui tá Tá very crazy Very crazy, ó Toma Boom Agora eu chego lá, ó Vamos esquivar debaixo das pernas dele, ó O negócio é esquivar, galera Dá um soquinho, ó Aqui, ó Vem, vem Caraca, essa aqui doeu, hein Nossa, essa aqui doeu, hein Ai, ai Só Só corre O chefão aqui é forte, galera Caraca, mano Sobrou esse chefão O maluco é 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 Pra tentar recuperar um pouquinho a minha vida, galera Mas se bem que eu posso Beleza Só na estratégia, hein Vou tentar ir de pouco em pouco, galera Pra Eliminar ele, ó Pra ele não acertar nenhum Nenhum golpe Nossa, o cara tá O cara tá nervoso, hein Fiz a vida Boa, quebrei ele O que que ele vai querer fazer comigo, mano Caraca, mano Só esquiva Nossa, que louco Nossa, ele tá Caraca, mano Como que a gente consegue sobreviver Ó Triângulo Ah, não contou, pô Agora eu mato ele, hein Esse maluco tem 50 mil vidas, véi Boa Agora chegou A gente se beija agora A gente se beija agora Muito épico Muito épico, mano E o Homem-Aranha Sempre dando aquela Tirando aquela onda, né Com Com o pessoal Ainda mandou A gente se beija agora Tá maluco, tio Nossa, galera Foi mó tensa essa missão, tio E o maluco foi preso Depois de ter levado Um milhão de socos Ele só tá com um corte Na bochecha Finalmente vai pra Riker, hein Olha, acho que você tem Mais inimigos lá do que eu Se você acha Que isso é mais do que Uma mera inconveniência Ou, tenho que ir Olha, boa sorte, Willy Tô achando que você vai precisar Idiota Sou eu que mantenho A cidade em ordem Um mês Em um mês Você vai sentir A minha falta Acho que não, hein O Kempin vai pra prisão É o fim de uma era É Nossa, galera Esse daqui, então É o jogo do Spider-Man Do Homem-Aranha Subi de nível Nível 1, ó Vamos já sair daqui Com o grande estilo Deixa eu ver se consigo Sair daqui com o grande estilo Ó, pressione Habilidades Ah, a gente vai conquistando Aqui as habilidades, ó Aparece as missões Nossos personagens Entendi Pô, massa demais, brother E eu posso dar um rolê, gente Por todo esse mundão aqui, ó Que vocês estão vendo Ó Ó Olha Caraca, que sensacional, galera Caraca, cadê você? O conselho vai chegar logo Precisamos fazer a verificação do equipamento Tô chegando Só faltam umas quadras Tô chegando Tô chegando Tô chegando Não, espera Não é seguro Tô chegando Mas vamos, pessoal Jogo épico demais Adoro o entusiasmo do doutor Mas às vezes Olha que épico, galera A gente pode Andar por todo o mapa do jogo Eu acho que eu vou fazer Até um episódio de De exploração Aqui do Homem-Aranha, gente Porque, pô O jogo tá fantástico mesmo, gente Tá maluco Olha só Essa movimentação Quando a gente lança A teia Pressione pra mergulhar Ah, agora entendi Mas, pô O doutor de cair é no chão, né, mano Mergulhar o doutor de cair é no chão, né, mano É maluco Mas, bom, gente Foi esse daqui O nosso primeiro vídeo Hoje de Spider-Man Se vocês querem A continuação desse jogo Deixa muitos likes Aí embaixo Beleza Eu tô me atrapalhando um pouco ainda Na hora de De lançar as teias Mas, como eu nunca joguei Spider-Man Eu tô um pouco perdido Mas, eu vou melhorar aí, gente Beleza? Vou conseguir melhorar Agora, no finalzinho Do vídeo Eu já tô um pouquinho melhor Do que no começo Tá ligado? Então É isso, galera É o bicho Deixa muitos likes aí Pra fortalecer É nóis Spider-Man Certo, rapaziada? E até o próximo vídeo Beleza? Se inscreva no canal também E é isso Um abração do Lipão Até a próxima E fui! E aí